Gente, vamos falando agora sobre o orçamento de Três Lagoas? Pois é, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, ela prevê arrecadar 900 milhões de reais em 2022, viu? Isso é o que está previsto no orçamento que foi aprovado nesta semana, um orçamento que supera o orçamento previsto deste ano, que é no valor de 730 milhões de reais. Em primeira discussão, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na sessão desta segunda-feira o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2022. O orçamento foi aprovado em primeira sessão nesta segunda-feira sem nenhuma emenda. Cinco emendas foram apresentadas pelo vereador Paulo Verão, mas todas foram derrubadas. 900 milhões de reais é o orçamento previsto para o ano de 2022. Nós, vereadores, aqui cumprindo a Constituição, aprovamos no primeiro turno a votação da lei orçamentária anual que estima e fixa a despesa e receita para o município, dando um passo bastante importante. Foram apresentadas cinco emendas pelo vereador Paulo Verão, as cinco emendas foram derrubadas. A gente justificou dizendo que a intenção das emendas já estavam contempladas e outras em divergência com o que nós aprovamos na LDO, porque tem que seguir todo um calendário. Então, nós aprovamos primeiro a LDO, que são as metas e as prioridades, e agora com o orçamento a gente cria números. Por isso, esse orçamento bastante vantajoso, grande, pujante, que é o que a gente espera para a nossa cidade para os próximos anos. E a segunda votação do orçamento vai acontecer quando? Eu acredito que nos próximos dez dias a gente faça a votação, começando a valer a partir de 2022. Eu quero aproveitar e dizer que realmente a Câmara, mais uma vez, teve a participação maciça dos vereadores. Aqui nós votamos 14 vereadores ao lado do prefeito. A gente respeita a oposição, entende, inclusive, que a oposição cumpre com o seu papel, apesar de encontrar argumentos suficientes para a derrubada das emendas. E assim foram feitas e, mais uma vez, dando um voto de confiança para o prefeito Ângelo Guerreiro fazer uma boa administração para Três Lagos. De acordo com o projeto do montante de 900 milhões de reais, a Secretaria de Saúde ficará com a maior parte da fatia. Serão 245 milhões de reais. Já em educação, os investimentos previstos são de 192 milhões de reais. Em infraestrutura, transporte e trânsito, o montante do orçamento previsto será de 184 milhões de reais. A Câmara Municipal vai receber 35 milhões de reais de repasse do Duodésimo em 2022. Ao longo dos anos, a arrecadação de Três Lagos vem apresentando crescimento. A gente espera chegar aí, no ano que vem, a mais de um bilhão de orçamento. E isso aí quem ganha é a cidade, a população, no modo geral, porque recursos serão aplicados. E a gente vê o tanto que a nossa cidade está se desenvolvendo, que é o mais importante.